O moleque engatado, até o Manolinho. Não tem ninguém. Eita. Tá brigando com o peixe aí, vamos ver se o bicho sai aqui e a gente mostra pra vocês. Ah, outro peixe na explosão, né? O nome que eu dei com a perrinha. Ó, vamos ver se vai tomar linha. Ó, vai. Tá chegando, tá chegando. Vai trazendo. Vai. Um preto. Meu Deus. Toma linha. Vamos ver se sai, né? Vai brigando. Na boa, na calma. Vamos ver pro vídeo não ficar muito longo. Se tirar aí, a gente tirou as fotos. Pausa. Aí depois você volta com ele na beirada. E aí E aí E aí O que é isso?